Olá a todos, o meu nome é Anabela Santiago e eu sou estudante de doutoramento em políticas públicas na Universidade de Aveiro. Agradeço o convite do Emanuel Júnior para contribuir com este vídeo para o canal do Centro de Estudos Asiáticos da Universidade de Aveiro. Hoje irei falar sobre a contribuição da República Popular da China para a governança global da saúde. É um tema bastante pertinente e bastante abrangente também. A minha pesquisa está em fase de desenvolvimento. Eu espero num vídeo posterior poder apresentar alguns dos resultados obtidos através de uma análise de conteúdo aos discursos políticos, nomeadamente aos discursos de Xi Jinping, em relação a temas relacionados com a saúde. Mas por hoje venho falar-vos principalmente de três aspectos. Do que é a governança global da saúde? Qual é o conceito? Como é que ele tem evoluído mais recentemente? Falar-vos também um pouco das reformas na saúde e do plano Healthy China 2030. E por fim, dizer algumas considerações acerca da estratégia da diplomacia em saúde no que diz respeito à República Popular da China. Ora, o que é que se entende por governança global em saúde? Eu costumo usar, quem assiste às minhas comunicações já sabe, uma definição de Fiedler que é bastante elucidativa. E Fiedler define-nos a governança global em saúde como a utilização de instituições, regras e processos formais e informais pelos Estados, organizações intergovernamentais e atores não estatais para lidar com os desafios ligados à saúde que exigem uma ação coletiva transfronteiriça para serem enfrentados de forma eficaz. Ora, aqui eu gostaria de destacar dois pontos. O primeiro é que, para ser global, temos forçosamente que falar de problemas que não são exclusivos de um determinado território e, como tal, exigem uma ação transfronteiriça, uma ação coletiva. São problemas de saúde que não são passíveis de serem resolvidos por um determinado território exclusivo, mas sim que resultam de uma ação, de uma solução encontrada por vários territórios em cooperação. E também aqui destacar o facto de serem soluções, problemas e soluções que pressupõem a intervenção da sociedade civil e do terceiro setor. Regras, processos formais e informais que são definidos por Estados, por organizações governamentais, mas também não governamentais. E isto é muito importante na medida em que falamos de governança e não de governo. Neste esquema, da autora Ilona Kikbus, que é uma autora que se tem debruçado imenso, tem várias publicações muito interessantes sobre este tema da governança global em saúde, este esquema da sua autoria destaca no centro a coprodução da saúde como um elemento fulcral. A saúde é um elemento, é um aspecto da vida que está presente em vários outros domínios da nossa vida e, portanto, exigem um intercâmbio de conhecimento, de trocas de informação entre os agentes que se dedicam exclusivamente à saúde e que prestam os serviços de saúde e os agentes da sociedade civil e de outros setores da economia onde a saúde tem um impacto direto ou indireto. E daí, se falar nos determinantes sociais da saúde e da saúde como um aspecto que tem que ser incluído em todas as políticas, não só as diretamente relacionadas com a saúde, mas outro tipo de políticas públicas. E há cada vez mais esta interconexão entre os vários setores da economia e os vários níveis de decisão. E, de facto, isso vê-se porque existem os chamados determinantes sociais da saúde, que é tudo aquilo que influencia o estado de saúde do indivíduo, o seu meio ambiente, o seu meio de trabalho, as suas atividades culturais, o seu contexto socioeconómico, etc. E, portanto, por saúde entende-se tudo aquilo que é criado no contexto da vida cotidiana de cada indivíduo, onde a pessoa vive, trabalha, brinca, faz compras, viaja, etc. E daí que se exige uma ação consertada, multidisciplinar e multinível. Cada vez mais as políticas públicas de saúde têm que ser multinível e multidisciplinares. Passando agora para o sistema de saúde chinês do ponto de vista interno e a sua situação após a reforma de abertura económica que ocorreu em 79. Portanto, até 79 temos um determinado sistema. Depois de 79 começam a ocorrer muitas mudanças. Nomeadamente em 1981 o sistema de saúde cooperativo entrou em colapso. Isto porque o Estado, de certa forma, abre mão de parte das suas responsabilidades em termos dos cuidados de saúde, passando para a mão dos privados. Isso levou a um grande aumento dos custos com o acesso à saúde e com os tratamentos posteriores. Importante, nesta altura, nos primeiros anos de reforma de abertura económica, o sistema de saúde chinês não é funcional, não é equitativo. Muita população não tem acesso aos cuidados de saúde primários por não conseguir pagar os custos com os tratamentos e com o próprio acesso a consultas médicas. Há também uma fraca cobertura dos seguros de saúde. Nas administrações subsequentes, nomeadamente com Jiang Zemin, Há poucas mudanças neste setor. Mais recentemente é que começaram a haver algumas reformas no setor da saúde. Eu poderia traçar uma evolução mais pormenorizada, mas não caberia aqui neste espaço e, portanto, eu vou referir-me essencialmente a duas das reformas que tiveram maior impacto na era contemporânea. Uma ocorreu em 2009, foi a principal reforma estrutural do sistema de saúde chinês e a de 2013, que veio na sequência desta reforma de 2009. Então, o que é que aconteceu? Em 2009, retoma-se, de certa forma, o papel do governo no setor da saúde. Eu devo destacar que as várias reformas que se sucederam no setor da saúde, desde a reforma de abertura até a atualidade, são reformas que sempre se pautaram por esta dicotomia Estado versus mercado. Então, ora, temos uma reforma mais virada para a participação do Estado e para o papel do governo na administração do setor da saúde. Ora, temos uma reforma mais virada para um maior peso do papel dos privados no setor da saúde e andamos um pouco nesta dicotomia sempre que há alguma reforma neste setor. Em 2009, o que aconteceu foi que se tentou, então, repensar o peso do papel do Estado no setor da saúde, assumindo que realmente é um setor onde o papel do Estado é muito importante e não pode abdicar desse papel sob pena de muitos cidadãos não terem acesso aos cuidados de saúde. Então, há uma maior cobertura universal do acesso à saúde, um aumento do número das pessoas abrangidas por um seguro de saúde, a redução das despesas e uma maior eficiência dos cuidados de saúde primários. É na rede de cuidados de saúde primários que existiam as maiores lacunas em termos de sistema de saúde interno, porque as pessoas recorriam demasiado às urgências e aos cuidados de saúde secundários, por falta de uma boa rede de cuidados de saúde primários e a preços acessíveis. Em 2013, as medidas que foram tomadas vêm no seguimento da reforma que se iniciou em 2009 e pressupõem a redução dos custos com a medicação, a inclusão de mais medicamentos na lista do Diretório Nacional de Seguro Médico emitida pela Comissão Nacional de Saúde, a continuação da reforma hospitalar, que foi iniciada em 2009 e que agora pressupõe uma gestão tripartida dos hospitais que se traduz numa maior cooperação entre o Estado e o mercado e, nomeadamente, em parcerias público-privadas para a gestão dos hospitais. E, por fim, uma maior aposta na formação de médicos generalistas, nomeadamente médicos de família, pois era a principal carência em termos de pessoal médico na altura na China. Médicos da rede de cuidados de saúde primários. A redução dos custos com a medicação vem também no seguimento da redução de outros custos com a saúde, o acesso a consultas, no custo dos tratamentos de diagnóstico, etc. E foi uma medida muito suportada por uma diretriz do 12º Plano Quinquenal, o plano que vai de 2011 a 2015, em que estabelecia um limite de 30% para as despesas dos particulares, do cidadão particular com gastos de saúde. 30% do orçamento da despesa total feita na China em saúde, 70% cabia ao Estado, digamos assim, e a outros organismos, e apenas 30% como limite para gastos do ponto de vista do orçamento dos cidadãos. Isso contribuiu muito para, de facto, a redução do peso da saúde no orçamento familiar da população chinesa. Contudo, ainda permanecem desafios, mesmo após estas reformas, nomeadamente um sistema de saúde integrado com base nos cuidados de saúde primários, a consolidação do financiamento do sistema de saúde, e sistemas de monitorização e avaliação dos resultados. Porque o que ocorre é que, apesar de se estar a implantar muitas medidas no setor da saúde, há depois falta de medição para ver se os objetivos foram atingidos ou não, se está no caminho certo ou não. Portanto, há uma grande falha na avaliação dessas medidas, com indicadores concretos. Relativamente ao Plano Healthy China 2030, é um plano estratégico do governo chinês que traça objetivos internos a médio prazo, até 2030. É um plano que está bastante alinhado com os estandardos internacionais em termos de saúde, nomeadamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU para 2030. E o Plano Healthy China 2030 está bastante alinhado com esses objetivos, nomeadamente no que diz respeito a dois pilares fundamentais, que são a saúde para todos e a saúde em todas as políticas. No que diz respeito à saúde para todos, como o próprio nome indica, é uma diretriz que tem como objetivo o acesso equitativo aos cuidados de saúde e a segunda diretriz de saúde em todas as políticas já foi ligeiramente abordada no início desta apresentação e prende-se com o facto da saúde estar presente em todas as áreas das políticas públicas como um fator que influencia e também sofre influência direta ou indireta de outros de outras áreas da sociedade. Por fim, o Plano Healthy China 2030 também está bastante alinhado com preocupações no que diz respeito à segurança alimentar e à segurança e transparência na produção de medicamentos. aqui mais uma vez está bastante alinhado com aquilo que é a diretriz europeia no que diz respeito à segurança alimentar o plano intitulado Farm to Fork portanto que estabelece diretrizes e objetivos no que diz respeito à segurança alimentar desde a concessão ou desde a matéria-prima passando pela concessão do alimento e o seu processamento até a distribuição até ao prato do consumidor final. Portanto, haver transparência neste processo nesta cadeia de valor desde da origem do alimento até ao seu consumo final. Os objetivos do plano são uma vida saudável a otimização dos serviços de saúde a melhoria da segurança sanitária a construção de um ambiente saudável o desenvolvimento da indústria dos cuidados de saúde a construção de mecanismos de apoio e o reforço da organização e implementação dos cuidados de saúde. Aqui devo destacar que o desenvolvimento da indústria dos cuidados de saúde é algo que tem estado fortemente posto em prática. De facto, a China está a apostar muito fortemente nas suas indústrias biotecnológicas, na indústria farmacêutica, no desenvolvimento de equipamentos médicos, de ventilação, etc. Portanto, este é um tópico que está muito na ordem do dia, digamos assim. Relativamente a este plano, eu peço desculpa por estar em inglês, mas este quadro sintetiza os objetivos estratégicos do plano e quais são os indicadores que permitem medir a eficiência e eficácia deste plano. E, portanto, os objetivos estratégicos são a melhoria da saúde da população, portanto, aqui a saúde pura e dura, não é? Digamos assim, que é medida através de vários indicadores, como, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, a taxa de mortalidade materna, a proporção de pessoas que têm um determinado padrão de bem-estar físico e também a esperança média de vida à nascença, como é óbvio. Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil caiu abruptamente de 28 por mil em 2000-2001, caiu para 8 por mil em 2017, só para termos aqui um indicador que nos permite ver que de facto a China progrediu bastante. Depois, outro objetivo estratégico, portanto, fatores de risco sob controle, não é? Fatores de risco, nomeadamente, no que diz respeito, por exemplo, a uma vida saudável e aqui isso pode ser medido através de indicadores como o nível de literacia na saúde, o nível de literacia dos cidadãos e também o número de pessoas que fazem exercício físico regularmente. Portanto, aqui a promoção de hábitos de vida saudáveis, sobretudo, em destaque. Outro dos objetivos é uma capacidade aumentada para o fornecimento de cuidados de saúde e aqui estamos a referir aos serviços e à segurança dos serviços prestados. Indicadores para medir este campo poderão ser, por exemplo, a mortalidade prematura, não é? Que advém de doenças não transmissíveis, estamos aqui a falar, por exemplo, de doenças coronárias relacionadas com AVC, tromboses, doenças cardíacas, etc. Que derivam muito de um determinado estilo de vida que tem muito mudado nos últimos tempos relativamente à população chinesa, um estilo de vida mais urbano, uma mudança na sua dieta alimentar, etc. Outro dos indicadores pode ser o número de médicos registados ou de médicos e enfermeiras por cada mil habitantes e a porcentagem de despesa que cada indivíduo tem no bolo total das despesas com saúde. Depois, temos outro objetivo estratégico que é a expansão de uma rede de cuidados de uma indústria da saúde e aqui isto tem a ver também com a indústria da saúde e com o ambiente e nós podemos medir através de vários indicadores. A porcentagem de dias com uma boa qualidade do ar nas cidades ao nível das prefeituras ou num nível mais abaixo e a porcentagem os níveis da água e por fim o tamanho o número de empresas na indústria da saúde. Isto são indicadores que permitem para cada um dos níveis estabelecidos ver se está a atingir o patamar desejado ou não. Este plano vai até 2030 portanto ainda está a decorrer em relação à ação externa da República Popular da China em matéria de saúde. Trago aqui uma nuvem de palavras onde se destacam as expressões diplomacia da saúde, rota da seda da saúde, faixa e rota, China Dream, saúde pública, etc. Em termos de diplomacia externa, a China tem uma posição bastante neutra, procura em todas as áreas respeitar os princípios da conferência de Bandung que são princípios que se prendem essencialmente com a não ingerência em assuntos internos de outras nações e com uma ação diplomática bastante neutral. No campo da saúde a China tem um instrumento que materializa o China Dream do presidente Xi Jinping que é o grande sonho chinês de tornar uma nação próspera em todas as áreas da sociedade e no campo da saúde a China utiliza para tal um instrumento que advém da sua Belt and Road Initiative da faixa e rota ou como dizem no Brasil o cinturão e rota no campo da saúde essa ramificação deste grande projeto é a Rota da Seda da Saúde que ganhou outra dimensão com o surgimento da pandemia por Covid-19. Devo destacar que a Rota da Seda da Saúde surgiu primeiro num documento que foi o precursor daquele que viria a ser depois o documento o Beijing Communique on Health Promotion o documento base da Rota da Seda da Saúde mas surgiu primeiro em 2015 num plano a três anos que o governo traçou para a saúde. Depois em 2017 Xi Jinping utiliza num dos seus discursos oficiais a expressão Rota da Seda da Saúde e a partir daí não mais alargou nos seus discursos oficiais sempre que estes têm a ver com o campo da saúde e portanto a Rota da Seda da Saúde é um projeto que tem como principais objetivos a organização de fóruns regionais para a cooperação em saúde a coordenação de ações concertadas no que diz respeito a emergências de saúde pública o reforço da capacidade de resposta através da construção de infraestruturas físicas relacionadas com a promoção da saúde destaco dentre muitas estruturas já construídas com a ajuda da China o Centro Africano para a Prevenção e Controlo de Doenças a formação de profissionais de saúde nomeadamente no campo da saúde pública a China criou após o surgimento da pandemia um gabinete específico para tratar de assuntos relacionados com saúde pública formando técnicos especializados nesta matéria em tempo recorde diga-se de passagem e também uma maior cooperação em investigação e desenvolvimento e em inovação no campo da biotecnologia estes são os principais objetivos da rota da seda da saúde que continuam a fazer todo o sentido principalmente na fase em que atravessamos atualmente a China tem ajudado bastante outros países no que diz respeito ao seu combate à Covid-19 falou-se muito no início na chamada diplomacia das máscaras e hoje em dia fala-se na diplomacia das vacinas a rota da seda da saúde é de facto uma ação bandeira do governo chinês tem sido usada como uma arma para esta diplomacia da saúde num contexto em que existe cada vez mais uma geopolitização da saúde no entanto a China alinhando com os princípios da conferência de Bandung fala pela voz do seu presidente num futuro de destino partilhado para toda a humanidade um futuro em que haja saúde para todos e em que a vacina não só para a Covid-19 mas outras vacinas que já fazem parte do plano de vacinação chinês são vistas como um bem público global num próximo vídeo espero ter a oportunidade de fazer uma análise acerca da vacinação na China e poderei esclarecer melhor como é que a vacinação é encarada na República Popular da China Obrigada pela vossa atenção estou aberta a ideias a debater convosco possíveis tópicos ou dúvidas que possam ter surgido decorrentes deste vídeo agradeço mais uma vez também ao Emanuel e ao Centro de Estudos Asiáticos e deixo o meu contato para comunicação convosco no futuro obrigado e até breve e até breve